Durante o período de carnaval, a Polícia Militar Rodoviária atua com uma operação especial para garantir a segurança nas rodovias de toda a região. A operação carnaval iniciou-se na sexta-feira e termina na quarta-feira de cinzas. Ela tem como foco principal a redução de acidentes e para que isso aconteça, nós iremos coibir as principais infrações de trânsito que levam a causar os acidentes, que são a ultrapassagem do local proibido, o excesso de velocidade, a direção de veículo após uso de bebida alcoólica, a falta de habilitação, bem como vamos fiscalizar também o uso de cinto de segurança por parte do motorista e demais ocupantes do veículo. Equipamentos como radares e o famoso bafômetro são utilizados pela Polícia para obter maior precisão durante a ação. O radar será utilizado, bem como o etilômetro vai equipar todas as viaturas nossas. Será feita a operação itinerante com o uso do etilômetro e a abordagem aleatória para os motoristas serem submetidos ao teste do etilômetro. O subtenente Edson explicou que pelo alto fluxo de veículos haverá restrições na rodovia. Veículos com mais de duas unidades têm restrição na sexta-feira de 16 a 24, no sábado de 6 a meio-dia e na terça-feira também haverá restrição de 16 a 24. Para os motoristas, dicas de segurança. Primeiramente é que dirige com atenção, segurança, respeite a sinalização, evite o excesso de velocidade, bem como use o cinto de segurança. E evite também o uso de bebida, dirigir após o uso de bebida alcoólica.